Pessoal alto, bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos falar sobre o banco original, referente aos cartões do banco original. Então, mas antes de começarmos a mostrar o vídeo, peço para você, por gentileza, se inscrever em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook e no nosso Instagram, tá certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Vamos lá então? Então, quando você preenche o cadastro, se é aprovado, você recebe um cartão virtual e esse cartão virtual te dá a opção para você fazer compras pela internet virtualmente, na verdade? Com as variantes dos cartões que você recebe. Antigamente as pessoas recebiam essa versão do Gold com o Zenbolt, que foi uma homenagem 9.58. Depois foi invertido para esse cartão Gold, que é esse aqui mais bonito, tá certo? E depois também tem o cartão Platinum com essa variante e tem a variante do Black, que é o Mastercard Black, tá ok? Quem for aprovado recebe, então, o cartão virtual da variante que foi aprovado. Temos o Gold, o Platinum e o Black e os benefícios deles. Os benefícios são da Mastercard e não do banco, tá certo? Aqui no caso, o programa de fidelidade do original, Cashback, o Platinum a mesma coisa e o Mastercard Black a mesma coisa. Fora isso, os benefícios são da bandeira Mastercard, como por exemplo, do Mastercard Black, Sala VIP em Guarulhos, para você e dois acompanhantes gratuito, né? E além também do programa Dutch Free, com 10% de desconto pela Mastercard e do cartão Mastercard Black. E também o programa Long GK em Aeroport, que é o programa de Long GK, que você se cadastra e tem acesso a mais de 500 Sala VIP no mundo inteiro pelo programa Long GK, tá certo? Você se cadastra e pode usar a Sala VIP, logicamente, pagando para entrar na Sala VIP, ok? Mais ou menos parecido com o Priority Pass, ok? Anuidade grátis no primeiro ano para todos os cartões, então se você ceder o cartão Gold, que eu já mostrei para vocês, o cartão Platinum, que eu também já mostrei para vocês, e o cartão Black, todos têm um ano de anuidade grátis, tá certo? Preço da anuidade, então quanto que custa esse cartão? O Gold custa R$220,00, o Platinum custa R$336,00 e o Mastercard Black R$750,00. Isso no segundo ano, porque o primeiro ano, um ano é grátis, tá certo? Leandro, e para mim não pagar anuidade nenhuma, então tem alguns benefícios. O Gold não tem esse pacote aqui do original, tá certo? Então o Gold você vai ter um ano de exerção e o segundo ano vai pagar anuidade que eu já falei para vocês. Já o Platinum, você gastando, tendo um investimento com um banco de R$100.000,00, R$100.000,00, R$100.000,00 e gastando por mês R$2.000,00, você é isento da anuidade naquele mês. Se você gastar no mês seguinte de novo, você mantém a injeção da anuidade. E o Black, se você tiver R$300.000,00 e gastar por mês R$5.000,00 ou mais, você também é isento da anuidade do Mastercard Black. Tá certo? Deu para entender? Tendo um investimento de R$100.000,00 e gastando R$2.000,00 no Platinum, e R$300.000,00 gastando R$5.000,00 no Black. Ok? O programa de ponto deles é cada ponto vale R$1,00, né? Então vamos fazer aqui, acompanhar aqui o percentual que eles calculam a conversão. Então, do Gold, vamos falar da mínima aqui, R$0,25,00, no Platinum, R$0,75,00 e no Black, R$0,95,00. E assim, então, os valores para cada valor que você gasta, vai aumentando o percentual aqui para transformar em cashback. Tá ok? Chegando o máximo no Gold, R$0,55,00, R$1,10,00 no Platinum e R$1,50,00 no Black. E no cartão débito, todos eles, R$0,15,00 de conversão. Fiz uma simulação para vocês verem aqui no Gold, gastando R$8.835,00 por mês. Dá para vocês verem com a câmera que eu estou mostrando? Então, R$8.835,00 por mês no Gold, com a conversão de R$0,55,00 no crédito e no débito R$0,15,00. Você vai ganhar por mês R$48,59,00 e no ano R$583,08,00 e no débito você vai ganhar R$159,00 e R$13,25,00 por mês. Então, esse é o valor que se você gastar isso por mês, vai ganhar de cashback no ano. Eu acho uma conversão muito pouco, né? Eu achei pouco para você gastar R$8.835,00 por mês. É um belo de um gasto, né? E ganhar apenas isso aqui por ano e isso aqui por mês na fatura, tá? Eu achei muito pouco. No Platinum, eu fiz o mesmo valor, a conversão aumenta para 1,10%, vai ganhar por mês R$97,19,00 e vai ganhar por ano R$1.166,28,00. Então, mais quase que o valor já melhora um pouco referente ao Gold, né? A gente viu o Gold lá R$523,00 e R$1.176,00 no Platinum. E no débito R$159,00. Vamos ver no Mastercard Black o mesmo valor de venda, ver que comprei isso daqui, conversão 1,25, vou ganhar por mês R$110,00 e vou ganhar por ano R$1.325,00. Melhora um pouquinho ainda, mas gastar isso aqui por mês e ganhar isso daqui eu acho pouco também, tá? E no débito R$159,00. Então, essa é a temática de cashback do original. Não, é um belo de um programa, sim, é porque você pode pegar o dinheiro e comprar, fazer compras e pode também fazer saque ou pode pagar a fatura. Então, é um belo de um programa, não deixa de ser um belo de um programa. Mas podia melhorar mais o coeficiente de cálculo de cashback. Amigo indica amigo. A cada amigo que você indica, você pode ganhar R$40,00 de cashback também no cartão, tá certo? Então, também é um belo de um programa de indicação. Quanto mais amigos você indica, mais você pode ganhar. Porém, seus amigos têm que fazer compras para você ganhar a outra parte dos R$40,00. Ou seja, é R$20,00 para indicação e R$20,00 para ativação, tá certo? Então, vamos acompanhar aqui, convide um amigo, se quiser, né? Logicamente, ganhe 10 pontos para cada amigo que você abrir e ativar uma conta e ganhe 30 pontos para cada amigo que movimentar a conta. Então, se você indicar um amigo, vai ganhar R$10,00, que é 10 pontos. E se seu amigo abrir a conta e ativar a conta, você ganha mais R$30,00 que dá R$40,00, tá certo? Então, R$40,00 de cashback. Então, esse foi o vídeo de hoje, que é referente aos cartões do original, sendo que o seu melhor cartão do banco hoje é o Black, tá certo? É o Mastercard Black, que é esse daqui, o melhor cartão dele. Com uma renda de R$15.000 ou mais, você pode ter o Black, tá certo? No original, R$15,00, R$15.000 ou mais, você tem direito do... Direito, não, você tem com R$15.000 ou mais, você pode solicitar o seu Mastercard Black do original, que vem nessa caixinha aqui, né? Eu já mostrei no vídeo anterior que eu tenho no original de conta corrente. E dentro da caixinha, você recebe esse carregador de celular, tá certo? Aqui, ó, você ganha esse carregador de celular aqui do original. Muito legal, tá certo? Um belo de um presente pra quem recebe o Black, porque muitos Blacks estão sendo recebidos em envelopes normais, né? E não ganham nada. Esse aqui ainda manda na caixinha e vem o Black de presente. Quero mandar um abraço pra vocês, tá? Eu tenho uns abraços pra mandar. Pro Felipe Pacheco, de Toledo, no Paraná. Felipe, um abraço pra vocês aí, de Toledo, no Paraná. No interior aí, do Paraná, né? RiCeli, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço pra vocês aí, também, do Rio de Janeiro. Itamaraju, na Bahia, pro Júnior. Júnior, um abraço pra você aí, de Itamaraju, na Bahia. E um abraço pra Guaratinguetá, interior de São Paulo, pro Washington. Washington, um abraço pra vocês aí, de Guaratinguetá. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, então. Fique com Deus.